Olha só gente, eu quero mostrar pra vocês aqui no parque esse monumento muito lindo aqui, né? Em homenagem ao fundo do mar, aos pescadores, né? Pra quem gosta de pescar, pra quem gosta do mar, é uma homenagem E ele é feito aqui, eu não sei qual que é esse material, parece tipo ferro E se vocês verem bem, gente, tem todas as espécies de peixes aqui Nesse monumento, tem essa estrela aqui Deixa eu colocar aqui próximo pra vocês verem Conchas do mar, vejam só esse peixe ali grande, né? Tem bastante conchinhas do mar É porque tem bastante folhas, né? Das árvores aqui Então acho que não dá pra vocês verem bem Mas eu vou tentar focar aqui o celular, ó É uma homenagem aqui Aqui tem uma boca de uma baleia também Tem essa parte aqui que são, ó, aqui, ó Buzos, ó Pra vocês verem bem, ó É um monumento muito bonito aqui do parque, ó Bem grande Ali acima tem um golfinho Né? Aí tem aqui bastante espécies de peixes Muito bonito, gente, ó Quando eu venho aqui, eu gosto sempre de vir aqui pra estar visitando aqui Essa obra de arte aqui É uma obra de arte muito bonita Que eu acho aqui, ó Deixa eu virar aqui a câmera do celular pra vocês verem Olha aqui essa concha bem grande que tem Aí tem aqui, é, como se for simbolizando a boca de uma baleia aqui Vejam só que coisa mais linda, gente, ó Ó Muito bonito esse monumento aqui Que pena que não tem aqui Falando sobre, né? Mas eu sei que é uma homenagem porque eu já estive aqui outras vezes, tá? Então Eu achei muito interessante estar mostrando aqui pra vocês Tem uma tartaruga aqui, gente, ó Aqui eu acho que vai dar pra vocês verem melhor aqui Ó, os peixes aqui, ó E é assim, gente É uma coisa que Pra gente que vê aqui, né? Ao vivo, né? É uma coisa muito interessante Essa obra de arte É muito interessante Olha só Essa homenagem muito bonita que fizeram Se não tivesse tantas folhas aqui das árvores Daria pra ver melhor Mas mesmo assim, ó É como se fosse Um fundo do mar, né, gente? Uma parte do fundo do mar Com Bastante peixes É, águas marinhas Conchinhas Olha só que lindo, ó Muito bonito, ó Aí tá a tartaruguinha ali Os peixes Então é isso, gente Esse foi um videozinho aqui Rápido pra vocês verem Que interessante Essa obra de arte aqui No Parque do Ibirapuera Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, gente Eu peço pra vocês Com muito carinho Que deixe o like de vocês Deixe o comentário aí abaixo Compartilhe o vídeo Para que mais pessoas conheçam Essa obra de arte Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau 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 Tchau